E já não saio mais de casa Não vejo a luz do sol faz tempo Minha risada é tão forçada Onde acha graça tanto sofrimento Mas eu tenho comigo que isso vai passar Afinal eu vivi antes de te amar Eu só tô alimentando essa vontade De te superar Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade Mas eu tenho comigo que isso vai passar Afinal eu vivi antes de te amar Eu só tô alimentando essa vontade De te superar Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade Não vai sobrar algo na cidade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade Nem conto solteiro sem prova da minha liberdade